Oi gente, Ocal, hoje eu vou gravar para vocês um vídeo com essa flor linda, tá vendo? Deixa eu pegar aqui para vocês verem, mas não vai ser desse modelo que eu tô colocando aqui não, vai ser com a folha da palmeira, folha da palmeira, com a dália crespa, eu tô esperando aquele ano mandar minha caixa aí dos fizadores novos, que eu falei para vocês, já tinha menina aí do grupo no canal me cobrando, mas eu tô esperando só a caixa chegar, ó, folha arriscada, tá vendo? O arranjo que eu coloquei lá no grupo da Keliane Ribeiro e no meu Face, todo mundo gostou, gente, eu dou crédito, artesã, é Debra Arte e Decoração, na verdade não foi nem eu que vi esse arranjo, foi uma cliente, Nete, que ela com o arranjo aqui na minha mão e aí ela passou esse vídeo para mim, falou, Cal, você faz esse arranjo para mim, aí eu fui lá olhar o canal, já tava inscrita no canal dela, ela falou, eu sou inscrita, sou colega dela de canal, aí ela falou, que bom, aí eu falei, ó, vou olhar lá e aí te falo se eu consigo fazer, depois eu te falo e consegui, mas gente, vai lá no canal dela, tem muita coisa linda, muita arte linda, vai lá, o canal dela é Debra Arte e Decoração, e eu também dou, mando um beijinho aí para Rosa Artes, que ela tava fazendo um arranjo e ela falou que viu lá, que na verdade as meninas falaram com ela, que tinha um vídeo no YouTube com, daquela flor, da Rosa Serenata, que eu fiz um peso de porta e ela olhou lá e fez um arranjo lindo, gente, quem não for inscrito no canal dela, vá lá, se inscreva, Rosa Artes, é, deixa aquele joinha lá para ajudar ela, se inscreva no canal dela, viu, eu peço a todos aí que estão inscritos no meu canal, que vá lá, dá uma forcinha a ela e se inscreva no canal dela, que vocês não vão se arrepender, e no de Debra também, Debra Arte e Decoração, um beijinho para a Ana Paula aí, que quando eu tava colocando o celular aí, ela mandou um beijo no grupo aí para mim, para todas as meninas do grupo, toda do Face, todas as minhas amigas, vamos lá, que tal, conversa igual a nega do leite, né gente, aí aqui eu já recortei, ó, só pela parte, a parte de baixo, que é a folha, tá vendo, essa também já recortei, por essa parte, a badalha crespa também, já recortei, tá vendo, todas, agora eu vou pintar ela depois de, só as folhas que eu vou pintar antes de frisar, eu tô utilizando o verde musco, que é esse daqui, tá vendo, verde musco, agora eu vou pintar essa também, da mesma forma que eu pinto os outros, tá vendo, todas as duas pintadas, agora vamos frisar, e a gente já faz as duas coisas, frisar as folhas, e frisar a flor, depois é que eu vou pintar a flor, e já coloquei aqui nessa mancheira, essa mancheira na bacia, não acostou ainda, ó, coloca aqui dentro, tá vendo, ó que linda, tá vendo, bem frisadinha, agora vamos pegar a outra, tem gente aí, me cobrando no canal, que, cadê os frisadores que você falou, eu tô esperando gente, que Liane manda a minha caixa, pra eu mostrar pra vocês, os novos frisadores, das duas coleções, que ela lançou aí, ó, tá vendo, ó que frisado lindo, perfeito, esse também, essa cor também é daquele Liane, é, porque foi os primeiros frisadores, que ela fez, era dessa cor, mas agora todos, tão vindo nessa tonalidade, mas esse também é dela, ele já centraliza certinho, já deixa tudo certinho, pra na hora que vem, ó, não ter problema, um beijo aí, pra Cleide Queiroz, Cleide aqui do Panorama, Carmen é minha vizinha, que eu comprei as, os estrais, que ela tem uma loja de sandália, é, na verdade é uma loja, e elas, e eles mesmo fabricam as sandálias, são sandálias lindas, e aí, eu pego os estrais, compro na mão dela, depois eu vou mostrar aqui, pra vocês, ó, tá vendo, é tão bem frisadinha, que encaixa na flor, ó, agora vamos passar, recortar, tá vendo, aqui ela já vem indicação, de você vai cortar, até o desanjo aí meu, feito com ela, hoje é porque eu vou fazer, um modelo diferente, eu achei que com ela, ficava melhor, né, ó, agora vamos arredondar aqui, ó, bota essa pontinha, da margarida também ficou lindo, ó, 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 tem uma menina daqui, de Feira de Santana, é do Feira 10, eu esqueci o nome dela, anotei, mas eu não achei, o papelzinho, é porque eu tô com o credeiro aqui, gente, aí tá uma agonia, eu não achei o papelzinho que anotei, ela mora aqui no Feira 10, se ela estiver ouvindo, é na minha cidade aqui em Feira de Santana, ela vai saber que é com ela, mas eu vou pegar, vou procurar o papel, para eu ver o nome dela direitinho, ó, aí você vem aqui agora, passa a tinta, tá vendo, bem suave, vai ficar bem suave, tá vendo, a água, e você vem, e vai, ó, suavizando com a água, a tinta, para ela não ficar muito forte, tá vendo, não ficar sobrecarregada demais, e isso facilita, e economiza também, né, gente, ó, tá vendo, fica mais bonita, porque não fica muito forte, tá vendo, e economiza a tinta, eu só vou pintar só de um lado, só, não vou pintar dos dois lados, não, agora vamos passar para, bola de isopor, eu vou utilizar essa bola de isopor, tá vendo, é, 25mm, tá vendo, ó, deixa eu deixar aqui para vocês, eu vou deixar na descrição, esse tamanho de bola, tá vendo, vamos fazer o processo, vamos cortar lá ao meio, ó, com a faca mesmo, se você tiver um estilete, se você cortar certinho, nem precisa acertar nada, tá vendo, ela já fica certinha, aqui, gente, aquelas mangueiras, que, as, aqueles homens, trabalham com antena, entendeu, jogando fora, aí, eu peguei, ó, lavei, aqui, já está lavada, higienizada, mas, é porque já está velha, agora, vamos fazer um processo, com a cola quente, eu já cortei a bolinha no meio, tá vendo, dividi ela ao meio, aí, venho aqui, com a cola quente, a pistola de cola quente, faço o buraquinho, tá vendo, e agora, venho e derramo, cola aqui, ó, coloco cola, ó, e venho com, essa mangueira, e faço isso, tá vendo, aqui já está segura, segura aqui, agora, vamos com uma tinta PVA, marrom, pode ser a tinta de tecido, também, viu, pega aqui, um pouquinho só, ó, e passa, ela está me dizendo, lá no canal dela, encapado com EVA, só que, eu achei assim, mais prático, mas, o dela também, ficou perfeito, viu, gente, ó, aí, deu uma demão, depois, deu a segunda demão, tá vendo, depois, a segunda demão, você deixa secar, mas, no meu caso, não tem como, você deixa secar, mas, a tinta PVA, é tão rápido, para secar, né, que não demora muito, aqui, que eu estou colocando, aqui, a farinha, de guerra, farinha de, um sal mesmo, aí, eu peguei a tinta PVA, coloquei com água, e ficou assim, porque, a tinta PVA, só pode você utilizar, na farinha, com água, a tinta de tecido, é com álcool, mas, a tinta de, PVA, não pega com álcool, não, aí, vem aqui, deixa eu virar, com a sua canhota, peguei aqui, aqui, é porque eu compro, os tu, ó, gente, deixa eu mostrar a cola, para vocês, a cola que eu estou utilizando, é essa, porque a gente, vai trabalhar com a junta, também, ó, aí, eu vou colar, com essa, aí, eu coloco nos tubinhos, melhores, para facilitar a minha vida, aí, vem aqui, aqui, ó, se você quiser, passar com a esponjinha, também, ou com o pincel, aí, vem aqui, faço isso, na farinha, vou rodando ele, e olhando os lugares, que ainda, tem para, colar, tá vendo, se ficar, a farinha, ficar meia crespa, gente, a gente vem, sabe o que, que eu faço, quando eu, é, pinto ela, que ela fica meia crespa, eu vou e passo na peneira, aí, aqui, eu vou deixar secar, porque ele está mole, e vou trabalhar com outro, aqui, que já está sequinho, tá vendo, ó, já está sequinho, tá bom, se vocês veem o lado aí, é chuva, tá caindo bem, aqui, agora, vamos pegar aqui, tá vendo, esse lugarzinho, ó, certinho, eu fico agoniada, quando eu trabalho, com cola quente, gruda na mão, eu fico toda agoniada, aí, vamos cortar aqui, ó, esse gominho aqui, que vem da flor, deixa eu cortar logo, das três, que é facinho da minha vida, ó, vamos pegar aqui, aqui, esse processo aqui, como é do isopor, a cola no isopor, você vai utilizar a cola quente, quando for nessa parte aqui do isopor, porque se você colocar, a cola instantânea, vai corroer o isopor, então, tem que ser, no isopor, tem que ser cola quente, agora, a próxima, aí, já vamos utilizar, a instantânea, que é essa daqui, as outras, eu fiz com duas, mas essa, eu vou fazer com três, vamos utilizar aqui, aqui, você já vem intercalando, tá vendo, ó, olha direitinho, para intercalar, antes de colar, e essa cola, depois que colou, já foi, ó, certinho, aí você vem aqui, e faz isso, só isso, não tem segredo, vem aqui com a outra, intercalando também, ó, vê se está intercaladazinha, e agora, você faz isso, ó, só suspende aqui, puxa um pouco, passa a cola, tá vendo, já está feito o processo, aqui, eu não vou colocar a sécula, aqui atrás, mas o outro aí, amarelo, eu coloquei a sécula P, aquela sécula P, aí, aqui, agora, eu vou fazer isso, vamos pegar a fita floral, vamos enrolar, eu estou correndo aqui, para gravar, antes que as duas, o treideiro, ali, comece, eu estou com o treideiro, ali, aí, a roada, antes que ele comece, gente, ó, todas aqui, está vendo, todas prontas, esse vaso aqui, é meu primo que faz, ele também é artesão, só que eu não gosto, de gravar vídeo, mas quem morar em Itatim, pode ir na rua, 2 de Julho, em Itatim, e procurar o filho de Neida, ele faz esses artesanatos, gente, ele faz uns pavôs, uma coisa mais linda, pena, que ele não gosta, que ele não gosta de gravar vídeo, aí, eu peguei esse vaso, comprei na mão dele, para colocar os arranjos dentro, está vendo, ele faz cada vaso, mais lindo que o outro, faz vermelho, os vermelhos são lindos, viu, e quem morar em Itatim, só é ir na rua, 2 de Julho, e procurar o filho de Neida, que faz artesanato, ó, está vendo, todo mundo conhece, ele faz uns pavôs, uma coisa mais linda, faz bandeja, faz várias coisas, ó, e aí, vamos lá, eu vou utilizar, essa vasilha de margarina, está vendo, no outro, eu usei, uma vasilha, uma caixa de leite, porque não tinha vasilha, de margarina quadrada, aqui é uma bola de 75, eu só tirei, só uma parte, de cima da bola, e coloquei aqui dentro, aqui eu já passei a junta, para adiantar, aqui não tem segredo não, você passa uma tira de EVA, eu vou deixar na descrição, o tamanho que eu utilizei, certinho, viu, aqui eu passei uma tira de, mas aqui não tem segredo não, passei uma tira de EVA aqui, porque também não posso, dar metragem certinha, eu vou dar metragem da minha, mas às vezes, eu vou utilizar um quadrado, eu vou utilizar uma caixa de leite, e não é a mesma metragem dessa, mas, eu vou deixar essa metragem certinha na descrição, aqui eu utilizei a junta, mas primeiro eu forrei, com a tinta, ou, com EVA marrom, tá vendo, todinha ela aqui, depois vim com a junta, e aqui, coloquei o EVA marrom, tá vendo, agora vamos utilizar, ela aqui, vamos deixar aqui, eu vou utilizar esse caqueiro, tá vendo, eu peguei um pedaço de arame, ó, coloquei aqui, pedaço de arame, já coloquei a mangueira de nível, tá vendo, eu coloquei, o arame mais grosso que tem, tá vendo, tem um, acho que é o 18, acho que é o 18, eu coloquei dois, para ficar bem firme, até porque vai ficar com peso, aí eu, coloquei dois, para ficar bem firme, agora vamos pegar a cola quente, a cola quente aqui, vai fazer a decoração, aqui eu vou mostrar, isso que eu comprei aqui, com minha vizinha, ela fabrica sandália, ó, e aí sobra esse negócio, aí eu compro na mão dela, tá vendo, nesse tanto aqui, eu paguei ela 10 reais, tá vendo, vem assim, um sai cortado, outro já vem, mais, recortado, vem de todo tamanho, sabe, vem assim as tirinhas, que eles fabricam a sandália, e aí vai cortando, às vezes vem assim, aí, desse jeito aqui, tá vendo, aí eu compro assim, uma balanjarina aqui, para ficar linda, vamos pegar uns aqui, que seja, e vamos fazer isso, ó, o que eu fiz na outra, começando sempre a emenda, ó, mas vem dessa junta, na casa de material, essa é porque, já é original mesmo, de sandália, sandália e artesanato, né, porque tem aquela outra, que vende as cartelas, aqui eu vou emendando, porque como é pedaço, aí não vem tudo igual, eu agradeço muito, para ela não envelheir, porque ele faz, e nem dá para ver a emenda, de uma para a outra, você está vendo a emenda aqui, nenhuma, não dá para ver, aí, aqui ó, vem com outro pedacinho, nem dá para ver a emenda, porque você encaixa ela, e cola, tá vendo, ó, nem você vê emenda, de nada, tá vendo, aqui vamos colocar outra tira, eu vou colocar outra aqui, que é a mesma coisa, você vai colocando, primeiro, eu começo pela emenda, sempre pela emenda, tá vendo, e vem aqui, ó, no acabamento, ó, eu vou colocar tudo aqui, e volto com vocês, para o vídeo não ficar tão longo, mas é desse jeito, que eu estou mostrando, ó, você vai passando a cola quente, e vem colando, gente, se vocês verem barulho aí, está chovendo bastante aqui, eu tive que fechar a porta, para ficar um pouco escuro, terminei aqui, de fazer tudo, agora vamos pegar um pedaço, que vem assim, alguns pedaços assim, e vou colocar aqui, nessa emenda, tá vendo, tá vendo, se for esse mais largo, eu já olhei aqui, certinho o tamanho, para facilitar, tá vendo, e vai ficar desse jeito, esse eu acho, que ficou melhor, ficou melhor, tá vendo, e agora vamos fazer outro processo, furar aqui, e colocar o arranjo aqui dentro, que eu já coloquei o gesso aqui, coloquei os matinhos rústicos, né, e agora vamos colocar o nosso arranjo, para esse, para esse eu vou utilizar, para esse eu vou utilizar, para esse eu vou utilizar, dois galhos, três galhos, porque tem flor de bastante, eu fiz os galhinhos degradê, gente, aqui tem galhinho com 18, aqui tem outro menor, eu não vou dar metragem, específico, porque eu não vou saber a flor, que você vai fazer, dessa daqui, esse galhinho aqui, tem 25, tá vendo, esse galhinho, eu vou colocar aqui, deixa eu virar de frente, para mim, para centralizar, colocar o outro desse lado, e depois eu viro para vocês, deixa eu afastar aqui o latinho, ó, agora eu viro para vocês, para vocês verem melhor, tá vendo, eu gosto do gesso, porque o gesso, ele dá logo a praticidade, de segurar rápido, tá vendo, que agora veio para mim, acerto, e vou colocar logo, esse arame que a gente fez, por quê? Porque é gesso, eu vou colocar logo, antes que o gesso seque, eu dobrei aqui a ponta, aí eu venho e faço isso, faço uma dobra, e dobro aqui, só isso, ele está assim, tá vendo, inteiro, aí eu venho e faço uma dobra aqui, tá vendo, que essa parte vai ficar dentro do gesso, e depois eu faço isso, ó, que essa vai ficar assim, tipo um L, tá vendo, e venho aqui no canto, e coloco aqui, porque como é o gesso, se fosse a argila, eu poderia deixar secar o arranjo todo, e depois vir colocar, mas como é com gesso, eu tenho que colocar, tudo que eu for colocar no gesso, eu tenho que colocar logo, porque quando ele secar, seca de vez, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, já coloquei algumas aqui, ó, tá vendo, os dois galinhos, um tecido para um lado, outro para o outro, tá vendo, e coloquei um aqui no meio, e agora vamos passar para a parte da montagem das folhas, coloquei algumas folhas já aqui, e agora vamos colocar outras, tá vendo, um pouquinho em cima, como a vasilha é pequena, eu não vou colocar folha grande, entendeu, senão vai ficar desproporcional, porque a vasilha que eu estou utilizando é menor, mas se for uma margarina, de 500 gramas, aí fica bonito, mas esse vasilha que eu vou utilizar em cima, ele é muito pequeno, para colocar folha grande, ó, tá vendo, como ficou embaixo, agora eu vou ajeitar aqui em cima, aqui ó, você vem aqui ó, fula também, com a própria pistola, tá vendo, aqui vem ó, derrama bastante cola, deixa eu colocar o lado, derrama bastante cola, dá para ficar bem coladinho, né, tem um medo de trabalhar com cola quente, e me queimar gente, eu, ontem eu falei naquele arranjo, eu queimei minha perna, um queimadinho, mas dói, só misericórdia de Deus, na pessoa que se queima, viu, aqui agora, vamos colocando aqui ó, só fazendo isso, e botando a cola, se você quiser botar um arame mais grosso, você só vai ficar só no esopor mesmo, não precisar, vai puxar aqui, vai ficar lá em cima, e você vai fazer esse acabamento, por isso que eu deixei as menores para cima, porque, como o vaso era pequeno, se eu colocasse uma, essas folhas grandes, ia ficar muito desproporcional, ia ficar, muito grande o tamanho do caqueiro, então deixei as menores para a parte de cima, a gente coloca aí em cima, no caso aqui eu estou deslizando três, seis, né, seis aqui agora, e vou colocar a última, que é a sétima, aqui ó, tá vendo, se você quiser vir com um pinguinho de cola quente, no pezinho, para ficar mais fixo, eu gosto de, fazer isso, porque aí já fica, né, vou pegar um colher só, só coloquei aqui ó, e fiquei aqui, tá vendo, na frente, tá vendo que é bem na frente da, do estraz, aí você vem aqui ó, coloca um pouquinho de cola quente, só para segurar, e agora vamos colocar aqui dentro, gente, já colado, já colou, tá vendo, é simples, só é você deixar essa parte secar, se for, faz essa parte de baixo toda, coloca essa parte, quando você fizer essa parte aqui, você já coloca esse suporte, por quê, porque quando secar, você não vai trabalhar com ele, mole, né, coloca essa parte, com essa mole, aí já tem que secar toda essa, deixa um pouquinho, e depois vem com essa parte, como é gesso, ele não vai ser rápido, aí eu deixo só um tempinho aqui, e depois já vim e coloquei essa parte aqui, já deixei sem colocar a coisa, e vim e fiquei aqui, só fazer isso, só colocar aqui dentro, e é isso ó, tá vendo, ó como ficou, tá vendo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele joinha lá, para fortalecer o canal, aqui pode ser feito também, com a caixinha de leite, né, com qualquer vasilhinha que você tiver, sim, ficou lindo, eu amei, ó, o amarelo também tá lindo, eu utilizei essa, que foi a folha riscada, mas se você tiver a folha universal também, qualquer outra folha, também serve, é, eu utilizei a dália risca, dália crespa, mas pode ser também a, a margarida, pode ser qualquer outra flor, né, ó, a folha palmeira, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele joinha lá, e curta o vídeo, e até o próximo, e até o próximo,